Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara. Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixa eu abastecer no Poço de Ipiranga e eu ganho uns quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih, e aí, Manu? Beleza? E aí? E abriu, valeu, fui! Ipiranga, o lugar completo esperando por você. Ipiranga, o lugar completo esperando por você.